Eu, meu pai, não há o prato, esse o arco adianta Mas não serás atingido porque Deus é o teu refúgio A briga e porta a beira Tu pensa, tu não saber a ciência Pode fazer o que ele vem entender Se com você pegar a verdade escida Querem matar e até em prisão me deter Pois não suporta ver este povo crescendo E que eu vejo que Deus já convidou Mas em Jesus, essa igreja está firmada A rejeita pela palavra e a palavra é o Senhor Vixe, respondeu por os nomes da fé e o céu Vixe, alistou pra que a luta pereceu Ele é aquele que diz que eu não tenho ação Segue e fez, sou eu que me tomo pela mão Se Deus não autorizar E quem mexe, me suporta E quem mata, e quem torta, e quem fere Quem te atinge, o leão, Deus fecha a goza Não malgada, não aflige Nossa perna, não te atinge Não te queita, não te acorda Não morre o sangue da hora Deus é Deus, o tanto é Deus Pra te guardar Deus é Deus, 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 Deus